Abre essa porta, Loco, que eu tô ficando nervosa. Calma! Anda, Loco! Eu os seus irmãos vão embora e vou falar pro seu pai vim aqui te buscar. Aí vai ser pior pra você. Tenho certeza que essa menina tá aprontando de novo, porque... Uma hora dessa. Fala que a menina subiu pra cá. Tem mais de meia hora, a menina... Não dá nem notícia. Ana Lívia? Oi? Ana Lívia, o que você tá fazendo no banheiro? Tem mais de meia hora que eu cheguei do serviço, Ana Lívia. Aqui na casa da sua avó, tô te esperando lá embaixo. Você não desce, Ana Lívia? Quê? Com dor de barriga. Como que eu não escutei nenhum barulho de descarga? Tomar banho, você não tá tomando, porque eu não ouvi barulho de chuveiro. Ana Lívia, o que você tá perguntando aí no banheiro, Ana Lívia? Abre essa porta. Abre essa porta, Ana Lívia. Abre. Abre logo aí. Eu não tô te ouvindo. Calma, mãe. É porque eu tô aqui na privada ainda. Ana Lívia, você tá me enrolando. Eu tô cansada, Ana Lívia. Trabalhei o dia inteiro. Tô aqui te esperando. O seu irmão tá lá embaixo, com a sua avó chorando. Ô, Ana Lívia, anda rápido aí no banheiro. Meu Deus, dá impaciência com essa menina. Ana Lívia, eu vou contar até três, você vai abrir essa porta. Um. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Eu tô aqui. Dois. Não, mãe. Três. Vou perguntar ali pra vó se tem outra chave. Não, mãe. Mãe, tem outra chave aí do banheiro? Mãe, tem outra chave do banheiro? Minha mãe nem escuta. Criança chorando lá embaixo. Essa menina tá perguntando alguma coisa, tenho certeza. Ana Lívia, abre essa porta e deixa eu ver se você tá fazendo isso mesmo. Pessoal, eu tenho certeza que essa menina tá me enrolando. Eu cheguei do serviço em mais de meia hora, tô lá embaixo esperando essa menina. Aí minha mãe falou que ela subiu e que falou que ia tomar banho e até agora não desceu. Conhecendo ela, como eu conheço, eu tenho certeza que ela tá perguntando alguma dentro desse banheiro, pessoal. Só que não tem chave aqui, só tem chave pro lado de dentro, não consigo abrir. E já tô ficando nervosa. Aí tem o meu outro pequeno que tá chorando, quer ir embora e essa menina enrolando aqui. Ana Lívia, abre essa porta. O que que você tá perguntando aí dentro, Ana Lívia? Ana Lívia, ninguém fica mais de 30 minutos sem ter o que fazer dentro do banheiro. Alguma coisa que você tá perguntando, Ana Lívia? Se você tá com dor de barriga, então vamos no médico. Tá vendo? Eita! Que nojo! Você tá me enrolando, tenho certeza. Você deve ter jogado alguma coisa aí. Pera aí que eu vou olhar aqui no quarto da sua tia. Sempre quando você começa a aprontar, Ana Lívia, todas as vezes que eu te pego aprontando, você primeiro passa pelo quarto da sua tia e bagunça. Se tiver vestígio seu lá, eu vou arrombar essa porta, tô te falando. Pera aí que eu vou ali no quarto. Deixa eu ver no quarto da tia dela. Ela adora aprontar no quarto da tia dela, pessoal. Ela adora vir aqui e mexer aqui. E aqui tem dedo dela, ó. A minha irmã não deixa as coisas dela assim. A minha irmã é bem organizada. A minha irmã não deixa as coisas assim. Eu tenho certeza que ela veio aqui. Ela deve ter mexido em alguma coisa aqui, pessoal, nas coisas de maquiagem da minha irmã. E deve ter aprontado. Ela toda vez faz isso. Ou ela mexe no guarda-roupa aqui da minha irmã. Ela faz uma quiçaça aqui. Aí ela aproveita, principalmente quando eu não tô aqui, ela aproveita da minha mãe, ela sobe e fala pra minha mãe que vai fazer tal coisa. A minha mãe acredita. Olha lá. Agora tá lá enfiada dentro do banheiro. Eu tenho certeza que essa minha irmã tá aprontando alguma coisa. Ana Lívia. Abre essa porta agora. Calma, mãe. Eu tô aqui. Ana Lívia, eu tô falando sério. Se você não abrir, eu vou ligar pro seu pai. Eu vou embora. Vou pegar seus irmãos, vou embora e vou falar pro seu pai vir aqui te buscar. Aí vai ser pior pra você. Abre essa porta, Ana Lívia. Mãe, não briga comigo. Não briga por quê? Ana Lívia. Ana Lívia, eu vou descer. Eu vou descer e vou te esperar lá embaixo. Não tô entendendo. Eu vou brigar com você? Por que que eu vou brigar com você? Por que que eu vou brigar com você? Por outra coisa. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou até descer. Eu nem vou querer ver. Eu não sei pra que que eu peguei a câmera. Eu já ter... Já imaginava que essa menina estivesse aprontando alguma coisa. Tenho certeza. Alguma coisa essa menina aprontou. Ana Lívia. O que que você aprontou? Pelo amor de Deus. Abre essa porta logo que eu tô ficando nervosa. Calma. Calma. Anda logo. Tô nervosa já com você. Fica calma. Mãe, eu não estou mais tentando da Lívia comigo. Mas por que que eu vou brigar aqui que você tá aprontando, Ana Lívia? Vou abrir, mas não tem a Lívia. Meu Deus do céu, bem nessa hora, tô longe de casa, seu pai não tá aqui perto, porque eu não tenho paciência pra isso. Ô, mãe, sabe aqui. Chama sua avó pra vir aqui, Ana Lívia. Abre logo. Vai. Ande logo. O que que você tá aprontando? O que que você tá aprontando aqui? O que que você tá fazendo? O que que você tá aprontando, Ana Lívia? O que que é isso aqui, Ana Lívia? Ah, não. O que que significa isso, Ana Lívia? Ana Lívia, o que que você aprontou? O que que significa isso daqui, Ana Lívia? Pessoal, olha isso daqui. Olha isso daqui. A menina tá aprontando. E o que que isso tá fazendo aqui, Ana Lívia? Pra que que você trouxe o celular pra cá? Ana Lívia, eu deixo você mexer com o tesouro. Desde quando eu deixo você mexer com o tesouro, Ana Lívia? O que que aconteceu? Por que que você fez isso no cabelo? Olha pra mim aqui e fala. Agora. Olha pra mim aqui e fala. É porque eu fui lavar meu rosto, aí eu fui no guarda-teagraze. Aí eu lembrei que a senhora tinha falado que eu ia cortar a minha franja. Olha isso daqui, pessoal. E eu vi que a teagraze tinha cortado algumas pontas do cabelo dela e deixou a tesoura lá. Aí eu peguei e vim aqui pro banheiro. Eu falei pra vó que eu ia tomar banho. Que eu ia mesmo. E não vim nem tomou banho e veio no banheiro e não fez nada, né? Vem só aprontar aqui no banheiro, Ana Lívia. Olha isso daqui. Meu. Você sabe que só eu que corto essa franja. O que que você vai fazer nesse negócio, Ana Lívia? Aí eu vi um tutorial, eu vi vários tutoriais pra não dar errado. E aí eu pensei que eu ia conseguir. Eu até tava gravando um vídeo cortando a minha franja. Meu Deus do céu, Ana Lívia. Você tá aí silvore rosto. Meu Deus do céu, a menina só apronta. Tô falando, pessoal, que essa menina só apronta. Olha isso daqui. Como que você faz um negócio desse, Ana? Você tava ensinando o que pro pessoal? Você tava ensinando como cortar o cabelo errado? Não. Quero ver agora se eu vou conseguir consertar esse daqui. Você fez, olha como que ficou na... Logo a franja, na franja é a moldura do rosto, na... Meu, eu vou testar isso perto dessa menina, porque... Nossa. Vou descer pra não... Não me dá. Vou ter que esfriar a cabeça primeiro, pra depois conversar com essa menina. Alguns momentos depois... Pessoal, agora eu tô mais tranquila. Da última vez que ela cortou o cabelo, ela era pequenininha. Eu relevei. Ainda ela tinha os cachinhos aqui pequenininhos, ela não tinha franja ainda. Ela cortou bem assim da frente, mas era pequenininha. Mas agora a Ana já tem, já, uma idade de entender que não se deve ficar cortando o cabelo, pessoal. Mas agora eu tô mais tranquila, eu vou ver o que dá pra fazer, o que dá pra salvar dessa franja dela. E o que que você me deve agora? Você vai aprontar de novo, Ana Líbia, com esse cabelo? Eu vou ver o que que dá pra fazer nisso daqui, Ana. Agora eu tô mais tranquila, eu consigo até conversar com você. Eu vou tentar arrumar aqui esse cabelo, pessoal. Olha como que tá, filha. Meu Deus do céu. Eu não tô cortando. Não. Não, não ficou, não. Tudo torto. Olha isso daqui, pessoal. Um aqui, outro. Meu Deus do céu. E deixou aqui dos lados tudo grande. Eu vou tentar arrumar esse cabelo aqui, pessoal. Meu Deus do céu, Ana. Você só me apronta, Ana. Olha aqui os cabelos do Ana. Aguarde, por favor. E você sabe que não vai ficar em branco assim, né? Isso que você fez aqui. Que eu tentei consertar e tá desse jeito. Você sabe que vai ter um castigo pra você, sabe? E o castigo é exterminar. Tchau. Você vai ficar uma semana ou mais sem mexer em celular até aqui na casa da avó. Celular da avó aqui, ó. Confiscar. Tá bom? Você vai ficar sem celular pela sua desobediência. Esse vai ser seu castigo essa semana. Você não vai mexer em celular nem aqui na casa da avó. Eu vou falar agora pra avó sobre isso. Tá entendendo, Ana Lívia? Eu tô ainda... Tô passada ainda, viu, Ana? Olha isso daqui. Consertei mais um pouco só. Vou ter que esperar crescer. Ai, Ana. Vou até finalizar esse vídeo aqui. Olha. Fico nervosa com essa menina.